Vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Deputador mais barato, brabo, não usa fundão Sabe que o som não é sagrado, vai acabar com o pancadão Pra melhorar o centro, transita e a poluição O plano diretor do cara, tem a solução Prefeito, que Sampa precisa Mano, eu vou falar, pra São Paulo conduzir É hora de virar Vira e virar Vira e virar Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela pra votar nesse daqui Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela pra votar nesse daqui Vira e vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Deputador mais barato, brabo, não usa fundão Sabe que o som não é sagrado, vai acabar com o pancadão Pra melhorar o centro, transita e a poluição O plano diretor do cara, tem a solução Prefeito, que Sampa precisa Mano, eu vou falar, pra São Paulo conduzir É hora de virar Vamos virar Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela pra votar nesse daqui Minha mãe falou que ia votar naquele ali Mas já falei pra ela pra votar nesse daqui Vira e vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Vira e vira, vota no Arthur Vira e vira, tropa do Arthur Ampli 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 Am comportamento É hora de vira,いくra do aqui Amctions Amτέ Amड Volta Am 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 A CIDADE NO BRASIL